Oi, gente. Bom dia. Como prometi ontem, eu falei que ia ter vídeo aqui na minha rotina, então vamos lá. Bom, gente, já botei a minha roupa aqui, ó. Hoje eu não vou ter um uniforme, porque é o último dia, né? Então tem acaso vezes que eu vou comer roupa mais confortável, porque eu já vou ter um uniforme todo dia. Aí no último dia eu vou ter um uniforme. Bom, gente, esse aqui vai ser o meu lanche para a escola hoje. Bora lá colocar a mochila, né? Bom, gente, vamos ver o horário de hoje. Hum, tá bom. Bom, gente, não tem arte, é porque a minha professora mandou levar para ela ver o desenho, né? Que a gente não conseguiu acabar no primeiro dia de aula. Ciência, livro de ciência, livro de arte, caderno de arte. Pronto. Português e Matemática e Português já está aqui. É a pasta, a minha professora mandou levar todo dia. Então, os cadernos estão tudo prontos na minha mochila. E essa foi a rotina para mim ir para a escola. Beijo, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.